É hoje, torcedor tricolor! É hoje, Fluminense enfrenta o Barcelona de Guayaquil no Maracanã às 9h30 da noite, né? Antes que você esteja aí vendo essa thumbnail e tá falando Meu Deus, Thiago agora é fica, Roger, o que que tá acontecendo com o Thiago? Não, calma, eu vou te explicar, então assista esse vídeo até o final pra você entender porque eu disse que espero que hoje não seja o último jogo do Roger Machado no Fluminense porque isso pode acontecer, né? Mas nós vamos conversar aqui sobre o Fluminense na Libertadores Cara, vamos lá Eu tento separar um pouco do que eu tô vendo do Fluminense no Brasileirão pra pensar um pouco na Liberta, né? E na Libertadores o Fluminense tá nas quartas finais, cara E isso é muito bom pro nosso Flusão, né? Então eu tô na torcida loucamente pra que o Flu ganhe o jogo e já saia do Maracanã hoje praticamente classificado meter uns 3x0, por aí, é o que a gente torce, né? Sei que o aspecto hoje que a torcida do Fluminense vem observando é a alimentação do seu técnico, né? E isso eu concordo, o Roger era muito limitado Mas eu, pelo amor de Deus, eu tô na loucura de torcer pro meu Fluminense arrebentar com o Barcelona de Guaia aqui hoje, tá? Antes da gente iniciar esse vídeo, né? Eu quero te pedir gentilmente que se inscreva aqui nesse canal Deixe o seu like também e ative o sininho tricolor para todas as notificações, tá? Isso me ajuda muito, isso ajuda muito o seu amigo aqui Então, por favor, já se inscreva e deixe o like É de graça, cara! É de graça e você ajuda um tricolor Lembre-se, um tricolor ajuda o outro tricolor, né? Galera, olha só Qual é a visão e o que eu tô pensando do Fluminense hoje, né? Eu tô pensando o seguinte Eu quero que o Fluminense passe Eu quero que o Fluminense passe das quartas de final Eu quero E como vai ser, meu amigo? Eu não sei Se vai ser num pênalti Vai ser num gol de barriga do Fred Do jeito que vai ser, eu não sei Mas eu quero uma classificação do Fluminense E eu torço pra essa classificação Vi alguns torcedores do Fluminense Falando algo que me deixou um pouco chateado e preocupado Falando, galera, é melhor tomar uma pancada agora no Maracanã 2x0 E Roger cair, trocar de treinador e recuperar lá em Guayaquil, né? Galera, eu não consigo ver por esse jeito, não, tá? Assim, é arriscar demais E eu não consigo torcer pro Fluminense perder, de verdade Eu posso realmente ter todos os meus problemas com o trabalho do Roger Machado Ele me irrita de maneira muito grande Por causa do Roger, é difícil ver o jogo do Fluminense hoje em dia, né? Mas torcer em qualquer aspecto humano A derrota do Fluminense, pra mim, não está em jogo, né? Então, eu espero que o Roger não caia hoje Eu espero que o Roger continue sendo treinador do Fluminense, né? Porque é sinal que o Fluminense vai ganhar o jogo Porque, eu não sei se você sabe Mas o Roger tá por isso aqui de meter o pé do Fluminense, né? E muito se fala do jogo de hoje, né? Lembrando, se o Fluminense toma uma pancada hoje Ou perde até o jogo A tendência é que o Roger caia, né? A tendência Não tem nada garantido que o Roger vai cair caso perca hoje, tá, pessoal? Mas a tendência, pelo que vem sendo noticiado E pelo clima que tá lá dentro Isso pode acontecer Mas eu acho que é arriscar demais, tá? E torcer pra uma derrota do Fluminense Eu não acredito, não Outros falaram Não precisa nem torcer pro Fluminense perder O Fluminense vem atuando de maneira muito questionável E jogando agora com o Barcelona, que vem equilibrado, né? A tendência é que o Fluminense perca Gente, pelo amor de Deus O que que tá acontecendo com a gente? Não, calma Pelo amor de Deus Que se lasque Vamos ganhar o Barcelona de Guayaquil, pessoal O que que é isso? Não é o lado da Espanha, não É o de Guayaquil Não tô desmerecendo porque eu sei Que é um time organizado, bem treinado Mas, gente, nós somos o Fluminense dentro do Maracanã Então não espero nada menos do que a vitória do Fluminense, né? Bom, como que vem o Fluminense hoje? Bom, é só uma analogia Mas preste atenção de como que vem o Fluminense hoje Fluminense hoje, pessoal Nada mais é do que um teatro, né? Nada mais é do que ali uma peça que a gente sabe O começo, o meio e o fim, né? O que fez o Roger nessa peça que a gente vai atuar hoje contra o Barcelona de Guayaquil Foi apenas mudar ali alguns atores, né? Mas a história é a mesma A história tem o mesmo começo, tem o mesmo meio E eu espero só que o fim hoje seja uma vitória do Fluminense Mas o que eu quero te explicar é o seguinte Nessa analogia entre o time de futebol hoje do Fluminense e um teatro Funciona o seguinte O Fluminense muda até os atores, né? O Roger, que é o diretor dessa peça Ele pode até mudar alguns atores Mas o papel desses atores são o mesmo Então a tendência é que as coisas continuem sendo as mesmas Tiago, por que você tá falando isso? Porque eu trouxe um vídeo ontem Que o Nenê foi barrado pra esse jogo Então o Nenê não vem pra enfrentar o Barcelona de Guayaquil, tá bom, pessoal? Quem vem no lugar do Nenê é o Cazares, tá? Acho que o Cazares tem mais mobilidade, um pouco Tem uma visão de jogo melhor, né? A tendência do Cazares, ele consegue criar melhor as oportunidades de gol do que o próprio Nenê O Nenê é mais finalizador, o cara que gosta de chegar mais na área pra chutar de fora da área O Cazares sempre vai procurar o passe, entendeu? A bola enfiada, né? E vamos ver o que vai acontecer Eu torço pra que dê muito certo, né? Outras mudanças também são a volta de Luiz Henrique, né? E o Biel na ponta esquerda, né? Não tem muito o que falar É isso mesmo, né? Tem que acontecer Tu não vai jogar de Luca, né? Contra o Barcelona de Guayaquil Pelo amor de Deus, né? Então voltam aí os meninos que vão dar um pouquinho mais de velocidade Pra esse time do Fluminense Mas fazendo aquela mesma função, né? Voltando lá pra apoiar e marcar o lateral adversário Coisas que são bem questionáveis, é bem verdade Mas pra esse estilo de jogo, tu tem que jogar desse jeito, né? Segundo o Rod Outra mudança E essa mudança pra mim é uma das mais importantes É a volta do campeão olímpico Nino, né? Vai voltar aí para o lugar do Manuel Que vem falhando recentemente Tá muito estranho, né? Eu espero que pelo menos a gente veja no Fluminense hoje Uma postura diferente É o que eu quero, né? Uma postura Um Fluminense Buscando um pouco mais, né? E é isso que a gente quer ver Porque se pegar as últimas partidas Incluindo a Copa do Brasil Pode incluir o Libertadores também A partida do Cerro E incluindo em especial As partidas do Brasileirão O Fluminense vem Né? Caindo, né? Ele vem caindo em relação à atuação, né? E eu espero que hoje seja um jogo para surpreender, né? Olha como é que o Fluminense está jogando bola Caraca, muito bom o primeiro tempo do Fluminense Pô, muito bom o segundo tempo Jogou muito bem, certinho ali Marcando, saindo na hora certa E tal Beleza, 3 a 0 o Fluminense Bem encaminhado para a SEM Então está ótimo É isso que eu quero ver Então a minha torcida É que o Roger não caia hoje Tá? Se o Roger tiver que cair Eu acho que teria que cair mesmo Com uma vitória Mas parece que não funciona assim no Fluminense Se a diretoria do Fluminense Se realmente Olhasse e falasse Ó Não tem muito futuro o Roger não, tá? O trabalho não está muito bom Você não vê uma evolução nesse time Então vamos fazer o seguinte Mesmo que o Roger vença o Barcelona de Goiá E conquiste a classificação para as SEM Nós vamos demiti-lo Porque não é isso que a gente quer para o nosso Fluminense E isso eu acho normal, né? Você vê mesmo com a classificação Fala Opa, mas não está bom A gente precisa mudar Mas esperar cair da Libertadores Espera cair da Copa do Brasil Espera perder o jogo no Maracanã Para o Barcelona de Goiá Para poder demitir um técnico Que a própria diretoria Já está vendo que é limitado Eu acho fraqueza, tá? E eu acho falta de organização Primeiro que não era para ter dado Dois anos de contrato para o Roger, né? Então é isso, pessoal O Fluminense vai vir com o time o seguinte Marcos Felipe no gol Lucas Clarinino A melhor dupla de zaga desse Brasilzão de meu Deus Na lateral direita, Samuel Xavier Na esquerda, Egídio Vai ser Danilo Bacial Pelo amor de Deus Egídio, tá? No meio de campo, a gente já sabe Martinelli e Iago Felipe Terminando com o Cazares Que vem no lugar do Nenê Não é na frente É simples Bialzão Fred E Luiz Henrique Esse é o time Provável O time Que o Roger Machado manda hoje Às nove e meia Na Fox Sport Você vai ver o seu Fluminense Jogando as quartas finais da Libertadores Eu tô muito animado por esse jogo Confesso que eu tô até gripado, né? Se você tá reparando a minha voz Eu tô falando um pouco aqui Mas é Eu estou gripado Mas eu estou numa felicidade De ver o Fluminense jogando uma Libertadores E uma Quarta de final, pessoal É muito bom Torço pra que o Fluminense Venha arrebentar o jogo de hoje Não quero que o Roger seja demitido hoje, tá, pessoal? Se for pra ser demitido Que seja numa próxima partida Do Campeonato Brasileiro Combinamos assim? Mas Libertadores Ali não Ali é pega pra capar Faltam cinco jogos Bora pra cima Bora pra frente E bora ganhar esse título aí, né? Eu não consigo não ser esperançoso Com o Fluminense, rapaz Me desculpa Galera Meu palpite pro jogo de hoje É simplão Mas é condizente, tá? 2x0 Fluminense Tá bom? Gol do Fred Pá, Libertadores Ele mostrando que pode E o Cazares deixando dele Pra garantir a vaguinha no time, né? Pena pro Nenê Que vai sair chutando a placa Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá? O Nenê tem tudo pra fazer Uma boa partida hoje Vindo do banco Pegando o adversário um pouco mais Desgastado E um pouco mais Aberto, né? O Nenê costuma brilhar Nesse tempo aí Pra mim É a melhor forma de utilizar o Nenê Usando ele no segundo tempo Coloca nos comentários Qual é a sua visão Qual é o seu palpite E o que você acha E se Roger Cai ou não cai Eu espero que não Mas coloque a sua opinião Aqui Nos comentários Beleza? Beijo no seu coração Posso te pedir? Segue a gente no Instagram Rapaz Tá aí na descrição Segue a gente no Twitter também Agora no fim do vídeo Tem uns videozinhos aqui do lado É aqui? Não sei Produção É aqui? Não Tem alguns vídeos aí Se você ainda não viu Clica, assista Tem muito conteúdo pra você Aqui no Hora do Flu Rapaz Um beijo Vai Fluminense Só vai Fluminense Pelo amor de Deus Só vai Valeu galera